Olá pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que nós temos uma estrutura no nosso organismo muito importante que faz com que seja carregado oxigênio, leva para todas as nossas células, o alimento, faz as trocas celulares, tirando as toxinas do nosso corpo, que se chama aparelho circulatório. O nosso aparelho circulatório, ele é formado de artérias veias e também existe uma circulação de linfa. Então nós temos os linfáticos ligados a isso. Pás, vem! De colágeno. Nós precisamos lembrar de nutrir as nossas artérias, as nossas veias e ajudar numa espécie, vamos dizer assim, de confecção do sistema linfático. Porque tudo isso precisa ser muito bem nutrido e resolvido, vamos dizer assim, para que nós tenhamos saúde. A saúde geral do corpo depende do sistema circulatório. O fato de nós termos, por exemplo, varizes é uma perda do colágeno nessas veias. Essas veias começam a ficar incompetentes, essas válvulas que teriam que ficar segurando o sangue para ele não ficar caindo, né? Começam a ficar incompetentes, vão enchendo essas veias. E tudo isso é falta de colágeno na parede da veia. Então, eu fico aqui a ideia para varizes, para todos os problemas circulatórios. E aqui, agora acabei de lembrar, nós temos problemas gravíssimos hoje, inclusive com aneurismas de artéria. Aneurismas de aorta, por exemplo, que são praticamente sentenças de morte. E isso pode ser melhorado usando o procolágeno, que é um conceito, que eu estou aqui lançando o livro de procolágeno, mostrando um conceito de reposição do colágeno que realmente funcione. Fica a dica. Fica a dica.